Amigo! Você é luz, é raio, estrela e luar, e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carminho, me toca uma coisa, a boca ao mel Louca de amor, me chama de céu, oh, 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 oh E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar, e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é assim, e nunca meu ioiô, meu ioiô, meu ioiô, meu ioiô, meu ioiô, meu ioiô, meu ioiô Me suja de carminho, me põe na boca ao mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é a luz, o vando foi a luz O amor da minha vida O vando foi a estrela maior da minha vida e sempre será E nunca me dá Quando tão louca me beija, na boca me ama Eu e o vando temos um amor à vida deste tamanho O vando sempre teve um amor à vida Tão louca me beija, na boca me ama Viva o vando, nosso cantor, compositor, romântico e violista clássico Vando!